Fala pessoal, Rafael Guanabara direto aqui de Israel, norte de Israel, hoje é sexta-feira, dia 29 de março São 10 horas da noite aqui na cidade de Nagaria, no norte de Israel, uma cidadezinha que fica a 9 quilômetros da fronteira com o Líbano Então, hoje já tiveram alguns lançamentos do Líbano contra o norte de Israel, não contra a cidade que a gente vive, mas cidades ao lado E muita gente acha que a gente vive aqui intocado em casa e que tem toque de recolher e que é tudo muito inseguro E eu vou mostrar pra você hoje uma coisa que ninguém conta, que é a relação Eu acabei de sair de casa e eu tô indo pra um local, um bairro árabe, aqui na cidade onde eu vivo Um bairro chamado Mazra E o que eu tô indo fazer num bairro árabe às 10 horas da noite? Tô indo comprar pizza, um dos poucos lugares que ficam abertos agora E eu quero mostrar essa relação que existe entre a população judaica, os bairros judaicos e a população árabe Aqui na minha esquerda eu tenho a entrada e só pra você ter uma ideia, são 10 horas da noite, os sinais fechados E você pode ver que ninguém avança, não tem ninguém pra atravessar, não tem nenhum carro cruzando a pista e todos param O sinal abriu pra mim, eu vou dobrar a esquerda e aqui eu já entro em um bairro árabe Pode ver a decoração aqui em cima E eu já entro aqui na minha direita em um local, como se fosse uma padaria Que vende pizza, vende burreca, vende todas as comidas típicas árabes E eu gosto bastante da pizza desse local Eu vou até virar a câmera um pouquinho pra cá Você vai ver uma família árabe ali no cantinho Comendo pizza E a gente vai agora lá dentro comprar uma pizza Lembrando, sexta-feira, 10 horas da noite Em Israel, em um bairro árabe Aqui na cidade de Naharia, no norte de Israel Vamos lá comprar pizza As opções de recheio são bem limitadas, não é igual ao Brasil Ainda tem isso aqui, vegetais, pesto, queijo, milho, milho e o forno Escrito em hebraico Pizzas compradas Pra quem quer saber o preço São duas pizzas família E mais uma bebida, mais um refrigerante de um litro e meio Aqui em Israel é muito difícil você encontrar Você encontrar refrigerante de dois litros Então a maioria dos lugares você vai ver refrigerante de um litro e meio Duas pizzas família De aproximadamente 40, 45 centímetros Mais um refrigerante de um litro e meio Por 80 escalim Que, convertendo isso aí pra real Dá mais ou menos 110 reais Pra um salário mínimo aqui Equivalente a 8.500 reais Eu acho que é um valor até bem, bem aceitável Um valor bem, bem tranquilo Muita gente acha que árabes e israelenses na rua Quando se vêem, querem se matar o tempo todo E que não existe uma convivência mínima, vamos dizer assim Quando na verdade o problema está nos extremistas O extremista, dos dois lados que eu estou dizendo, tá? Não é só do lado árabe O judeu, o israelense extremista Também é problemático Todo extremo é muito, é exagerado Então não existe esse cotidiano de 100% das vezes Judeus e árabes quererem se matar nas ruas Quando na verdade é exatamente isso que você viu no vídeo de hoje Que acontece São negócios de árabes e negócios de judeus Que funcionam 100% do tempo recebendo os dois lados Você tem mercados árabes que recebem judeus o dia todo E mercados judeus em que árabes vão comprar É óbvio que a galera árabe vai procurar um mercado árabe Porque geralmente ele está próximo a bairros árabes Como foi o caso dessa pizzaria que eu fui Ele está próximo de um bairro árabe Então a maioria das pessoas que vai frequentar esse local Serão árabes Mas eu espero que você tenha gostado desse vídeo Muito obrigado para você que assistiu Se você não é inscrito ainda no canal Se inscreve aqui embaixo Para você não perder nenhum vídeo Ativa o sino Que aí você vai ser notificado também Quando eu colocar um vídeo novo O YouTube vai te notificar se você acionar o sino E se você não conheceu o meu trabalho Não esquece de se inscrever E também de compartilhar esse canal com um amigo seu Que você sabe que tem interesse no que acontece aqui em Israel Um forte abraço E até o próximo vídeo Ah, e um detalhe importante que eu esqueci de contar O atendente da pizzaria não falava hebraico Ele teve que chamar alguém para conversar comigo Porque ele só falava árabe E isso acontece muito aqui em Israel Obrigado Obrigado Obrigado